Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Na verdade, eu estava fazendo as contas faz 18 anos que eu moro aqui. Passa, a gente nem percebe, não é mesmo? Então, vamos falar certo. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, há 18 anos. Então, eu tenho bastante coisa para te mostrar sobre a vida e como é diferente aqui no nosso canal. Tem vários vídeos dando dicas de aula mesmo de inglês. Você não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. Já deixa o seu like para que mais pessoas conheçam esse conteúdo. Combinado? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca gasolina no nosso carro aqui. É diferente do Brasil? Hum, sim, aqui na Califórnia. Se você mora em outros estados, não sei exatamente todos, mas quando eu vou para a casa da minha cunhada, que mora perto da Filadélfia, no sul de New Jersey, lá é igual o Brasil. Você vai colocar a gasolina no seu carro, alguma pessoa te atende e põe a gasolina para você. Aqui onde eu moro, na Califórnia, não é assim. Você mesmo coloca a sua gasolina. Self-service, right? Então, eu vou sair hoje, agora, daqui a pouco, vou na igreja. Hoje é um dia muito especial e aniversário da minha mamãe. E é o primeiro ano que a gente passa separado. Ela lá no céu e a gente aqui. Sempre com ela no nosso coração e ela ensinou muita coisa linda. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, onde eu falo muito sobre assim que ela faleceu, no mês de setembro do ano passado. Então, eu vou deixar aqui para vocês, em algum lugar, na descrição, um link para que vocês vejam esse vídeo. Um beijo tão especial para a minha rainha. Bom, no meu caminho da igreja, que eu vou fazer uma prece especial no dia de hoje, eu vou pôr gasolina no carro e depois eu e minhas filhas, nós vamos tomar um café da manhã, meu marido também, juntos, e aí a gente vai fazer as nossas unhas. O que eu puder mostrar para vocês, fiquem aqui comigo que eu vou mostrar. Eu não sei exatamente se no salão, onde a gente faz as unhas, que é dentro de um shopping, vocês vão ver que é bem típico que sejam pessoas asiáticas que fazem as nossas unhas. Não sei se eles vão se sentir à vontade se eu estiver filmando, mas o que eu puder mostrar, eu vou mostrar para vocês. Então, fique aqui e venha ver as diferenças deste lugar onde eu moro. Ok? Combinado? See you! Bom, agora a gente está aqui no nosso posto de gasolina, que a gente chama Gas Station. E aí você mesma para seu carro, faz o pagamento aqui na máquina, põe seu cartão. Se você quiser fazer o pagamento com dinheiro, cash, você tem que ir lá dentro, pagar. Mas se é com cartão, você pode pagar aqui ou lá mesmo. Então, depois que você pagou, você abre. Você pega. Nossa! Nossa, deixa eu ver. Você escolhe qual gasolina você quer colocar. Ou coloca a mais barata mesmo. E aí você mesma coloca a sua gasolina. Pode deixar aqui sozinho. Can go itself and put your gas. É diferente, não é mesmo? Se já deixa aqui no dia, não é mesmo? Você quer um chão? Sim, por favor, um chão. E o meu nome é a minha mão. É só um chão. Sim, é um chão. Como é esse chão? Eu encontrei um chão e um chão. Eu gosto de chão. Ah, você gosta de chão? Ok. Olha que bonita que ficou a minha unha. E agora estou ali fazendo os pés. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que qualquer tipo de serviço que a gente faz, como por exemplo, manicure e pedicure, a gente paga o chip, que é a gordita. Então, por exemplo, pé e mão fica em 50 dólares para você fazer. E aí você sempre coloca algo a mais. Pode dar dentro do pagamento do cartão ou com o dinheiro, tipo, todo o que você acha que você pode dar. Por exemplo, eu dei 5 dólares para cada um. Então, em vez de pagar... Porque uma menina fez a minha mão e a outra fez o meu pé, você está fazendo, né? Então, cada um eu dei 5 dólares. Então, com o meu pé e mão, na verdade, ao invés de 50 dólares, ficou 60 dólares. E assim é tudo. Tudo o que você vai fazer em termos de serviços. Um restaurante, alguém que vem limpar sua casa, limpar seu jardim. Qualquer tipo de serviço, você dá o chip. Me dá o chip. Vocês ouvirem o pessoal falando, não é inglês. Mas aqui eu estou aqui pra fazer as minhas minhas. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto